Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim, são 2067 de hoje. Terça-feira, 21 de agosto de 2012, vamos às nochefes. Promotores e laudo técnico de trem enferrujado. E NSS, mais enxuto no orçamento da União, de uma beta um aumento maior para os aposentados. Na sessão do dia D, o fã se declara anino, não vai embora. Você vai saber a respeito do prêmio dos pequenos notáveis. Estas são as outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site. Eu fui chico com a piadinha do dia, hoje tem o seu número 3, desta semana da coleção Arte do Dia, seu Jornal do Dia. E hoje tem o seu gringo da semana passada, da coleção Arte do Dia, seu Jornal do Dia. Ok? O Jornal André Amorim vai acontecer agora. Estas são as outras notícias de um dia, você vai saber junto com mais um Jornal André Amorim, que já está lá, pra você. Compre o Jornal do Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal do Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal do Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção Hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mirou isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com R$ 1,00, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até R$ 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 022-21-2461-0. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Das 10h às 6h da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil-arroba-cagbrasil.com E o site, www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Minha Dinha A moto Por que os japoneses compram moto e não andam nela? Não sabe? Não sabe? Porque eles compram e amarram as notícias, por favor. Jornal André Amorim Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X, de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. INSS mais enxuto no orçamento da União, Dilma veta um aumento maior para aposentados. Quem ganha mais do que um salário mínimo terá só 4,5% em 2013. A entidade se prepara para cobrar os 7,35% na justiça. Veja como ficam os benefícios na página 21 do dia. Na página 3 do dia, o promotor exige laudo técnico de trem enferrujado. O objetivo é garantir que vagões chineses não sofrerão danos pela oxidação. Na página 34, na sessão ataque, Adriano vai receber do Flamengo 75 mil reais por jogo. E disse, estou curado. Na página 48, na sessão dia D, conheça a história do caioca Abril no Viola, que ganhou o Kikito no Festival de Gramado. Nas páginas 22 e 23, na sessão economia, aluguel sobe mais 6,67%. Confira se você paga o preço de mercado. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, menina de 6 anos é morta quando brincava na rua. Família acusa a PM. Na página 13, na sessão Rio de Janeiro, morte de vascaíno. Torcida jovem do Flamengo, pode ficar fora dos estádios. 3 anos. Na página 31, na sessão saúde, o governo quer que homens também façam pré-natal o exame da grávida. Na sessão, o dia D, Tufão se declara a Nina. Não vai embora. Jorginho tenta impedir, mas pai abre o jogo para sua amada em Avenida Brasil. E disse, eu te amo. Detalhes na página 51, na coluna de Regina Rito. Na sessão, o dia D. Ainda na sessão de A.D., na página 17, na sessão Eleições, propaganda eleitoral muda hoje o horário das novelas. O Prêmio dos Pequenos Notáveis. No Teatro Municipal, os primeiros 281 computadores já foram entregues aos melhores alunos da rede estadual pelo governador Sérgio Cabrofini. No total serão doados 9.964. Já nas universidades federais, ainda em greve, as aulas de 2013 devem começar em abril. Deixe-o lá, não será comprometido. Detalhes na página 8 de o dia. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Eluísa P.E.C. lança o filme Diário de Tati no Rio. A atriz recebeu carinho de diversos famosos. Já são seis anos desde o final das filmagens, mas somente na manhã deste domingo, dia 19, Eluísa P.E.C. deu um suspiro de alívio e felicidade por ver o filme Diário de Tati na telona do Quirinoplex Leblon, no sul do rio. De óculos escuros, Lolo se despiu da esperitada Mona Lisa de A Vinda Brasil e encarnou a pureza da engraçada Tati, que ficou bastante conhecida do público no instinto quadro exibido no Fantástico da Globo, e inicialmente na escolha do professor Raimundo, e inicialmente na peça do teatro Cócegas. Pode parecer que demorou, mas tudo em seu tempo, seu momento certo. Existe muita burocracia e o filme saiu em agosto. Agosto de Deus, disse a Luísa. Sempre divertido. Dirigido por Mauro Farias, o Diário de Tati traz no elenco, além do protagonista vivido por P.E.C., os atores Marcelo Diner, Marcos Caruso, Pedro Neskin, Maria Clara Gales, Luísa Cardoso, Saís Fersosa, Tiago Rodrigues e Luiz Miranda. Baseado no livro imônimo lançado em 2003, o filme conta a história de Tati, uma adolescente engraçada, cheia de rebeldias e irreverências comuns à idade. Foi uma adolescente com uma Tati, com problemas que pareciam imensos e indissolúveis, destacou o P.E.C. Além de atores do elenco, o filme foi conferido por Maluma Adher, Marcia Cabrita, Bruno Gissoni, entre outros. O Diário de Tati estreia nas telonas de todo o país no próximo dia 24. Quer dizer, na próxima sexta, dia 24. A Fazenda. Nicole dorme com adesivo no nariz para facilitar a respiração. A peô, sempre vaidosa, nem se importou com a estética. Nicole foi a última peô a se deitar na noite deste sábado, na sede da Fazenda. Antes de dormir, a modelo foi até a área dos animais. Depois confiou se estava tudo organizado no tanque de lavar roupas e fez uma oração na varanda. Os peões dormiam cedo e Nicole ainda ficou um período pensativo a deitar na cama. Ela não se importou com a estética e usou um adesivo no nariz para facilitar a sua respiração durante a noite. Depois de colocar o adesivo, a peô ainda beijou as fotos de seus familiares que estavam ao lado de sua cama no porta-retraço antes de adormecer. Viciado em cirurgia plástica, mãe de Stallone viu uma aberração. Jack Stallone esteve ao lado do filho no Havan Premier de Os Mercenais 2. Aos 91 anos, Jack Stallone certamente tem condições de sogro para levar uma vida tranquila e cercada de luxo. Mas o vício aparentemente em cirurgia plástica transformou a mãe de Silvestre de Stallone em uma aberração. Nos últimos 30 anos, Jack passou por uma transformação total. Ela deixou ser uma senhora suave e elegante para ver a motivo de piadas. Neste período, ela engrossou e ampliou seus lábios e abusou do Botax na tentativa de suavizar as marcas de expressão, algo quase impossível depois de certa idade. Essa semana, Jack apareceu ao lado de seu filho no tapete vermelho na Havan Premier de The Expendables 2. Nem precisava dizer que a mamãe roubou a cena. Os mais maldosos comentavam que o senhor John Plástico, responsável pelas transformações de mamãe de Stallone, deveria ser processado por ter detonado o visual da senhora. Em 2005, Jack Stallone participou do reality show Celebrity Big Brother. Ela, apaixonada por astrologia, mantém um site onde vende mapas, DVDs e livros relacionados ao tema. O ator vive um momento delicado desde 13 de julho, quando seu filho o segue encontrando morto em seu apartamento na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Aliás, ela lembra o Ival Pessini com aquelas máscaras, né? A máscara do personagem Patropia, a máscara do Fofão, a máscara, enfim, várias outras máscaras, né? Ei, lasqueira. Caminhão atropela a estátua de Pelé em Santos. O acidente ocorreu em Pracinha Ponte de Encontro dos Torcedores. Um caminhão atropelou a estátua de Pelé em Santos no Itália Paulista. A imagem fica numa pracinha, num lugar onde os santistas comemoram suas vitórias. O site do jornal A Tribuna informou que o veículo quebrou o eixo, perdeu o controle e derrubou a imagem. Com barulho, achei que era um acidente. Quando foi na janela, é que eu vi o caminhão na pracinha e o Pelé no meio da rua. Informou o engenheiro, Kleber Álvares, que fotografou a cena publicada no jornal de Santos. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Finalmente, Gisele Bintzen confirma a gravidez. Em entrevista ao Fantástico, conta a questão do quinto mês de gestação. Muito se falou, muito se especulou, fosse comprovado, mas a Top nunca confirmou o Stargave. Agora, já no quinto mês de gestação, Gisele Bintzen, enfim, confirmou oficialmente a entrevista concedida ao jornalista Zeca Camargo do Fantástico da Globo sobre o assunto. Segundo informações do jornal Extra, a Top conta que ela e seu marido, o jogador Tom Brady, estão radiantes com a chegada do segundo filho. E estamos muito felizes, declara a brasileira, que mesmo depois de ser fotografada várias vezes exibindo uma barriguinha saliente, sempre preferiu não falar sobre o assunto. Gisele Bintzen esteve no Brasil para lançar a nova temporada do Meninha Fantástica 2012, quadro de selecionabilidade de todo o país e daquele empurrãozinho nada básico à carreira das jovens. Gisele, já é mãe de Benjamin, de dois anos. Tom Brady, também é pai de John Edward Thomas Moynahan, de quatro anos, fruto de seu relacionamento com a atriz Bridget Moynahan. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal Antônio, edição de 2067 de hoje, terça-feira, dia 21 de agosto de 2012. Fica por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui, o melhor dia é a sua vida, abençoada, abençoada. A vida do Evangelho está contigo, hein? Assim é, ababai, fui. A vida do Evangelho está contigo, hein? A CIDADE NO BRASIL